Beleza pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o Hotel Arrastão na cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul É um hotel simples, um hotel novo que fica anexo a uma churrascaria, um posto de gasolina O café da manhã do hotel é ali no restaurante da churrascaria Vou conhecer aí o Hotel Arrastão pra vocês verem Beleza? Recepção, o hotel é bem moderno Bem novo, mas é um hotel pequeno Recepção é simples, acesso ao elevador Elevador é um elevador simples RD, um elevador deve ser de uma empresa pequena Fabrica ele Vamos ao andar aqui pra vocês conhecerem Os corredores é bem clean Todos eles tem Wi-Fi E é um prédio novo, bem moderno A porta ainda conta com fechaduras de chave Mas ela conta com gerenciamento de energia Então Você ligando aqui Tem gestão de energia O quarto é pequeno, mas é bem funcional O banheiro é bem simples Mas é muito limpo Ele tem aí o chuveiro a gás Vamos ver a limpeza É, a camareira passou aqui O móvel dele é bem simples Está até descolando aqui Acho que com a umidade do banheiro Não tem secador de cabelo Mas tem tomada aqui Caso precise Então A cama Uma cama boa Colchão Ele mola, mas Simples, né O armário dele é aberto TV DLCD E o ar condicionado dele é split Ó Tem uma bancadinha pra trabalhar ali Que é bacana, né Você tem os As tomadas, tudo É bem funcional Um hotel funcional Tem detector de fumaça aqui pra incêndio Vamos Tem o blackout dele aqui, né Vou abrir pra mostrar pra vocês aí O quarto tem uma varanda A vista dele Da cidade aqui, da região, né Tem uns alagados Lá no fundo, o pessoal planta arroz Ele fica na rodovia E o acesso ali pra Guaíba Desde pro centro É ali pra aquele lado Onde a gente tá vendo A lista pro posto de gasolina Uma região tranquila Não tem nada perto, né Então você tem que ir comer sempre No posto aí Tá bom, galera? Tá aí o hotel Arrastão de Guaíba Rio Grande do Sul Vídeo feito em 2018 Valeu? Café de manhã aqui Do hotel Arrastão É junto com o restaurante Da churrascaria do posto Tá vendo? Então Se hospeda aí E toma um café aqui Beleza? Café da manhã é simples Não tem ovo E não tem bacon Não tem ovo Não tem ovo Não tem ovo Não tem ovo É Acabem